Só vai! Mais um dia, mais uma oportunidade de você buscar os seus objetivos. Motive-se a buscar os seus maiores objetivos. Hoje, último dia do ano, eu queria fazer esse vídeo desejando a você que está vendo esse vídeo que você tenha um ano abençoado, que você consiga colocar todos os seus objetivos em prática. Que tudo aquilo que você planejou, que a partir de amanhã comece a se tornar realidade, que não seja só um objetivo de ano novo e que você não consiga pôr em prática. Que a hora que chegar no meio do ano, você vai falar, cara, eu planejei tanta coisa para esse ano e não consegui pôr em prática. Eu desejo que você tenha realizações na sua vida. Esse vídeo é o único e exclusivamente para desejar a cada um de vocês que tenha um ano novo abençoado, que você consiga realizar todos os seus objetivos, que você consiga colocar em prática todos os seus sonhos, que você consiga dar o seu melhor esse ano, que você batalhe mais pelos seus objetivos. E se você está vendo esse vídeo agora e às vezes está desanimado, desmotivado, comece a acreditar mais nos seus objetivos. Não é porque os seus sonhos, os seus objetivos não se realizaram até agora, que eles não vão mais se realizar. Acredite nos seus sonhos, comece a refletir sobre os pontos fracos, sobre aquilo que impediu você de atingir esse objetivo. Porque se você não conseguiu atingir o seu objetivo, não conseguiu realizar aquele sonho que você tinha até para realizar esse ano, é porque alguma coisa você não sabia, você não tinha conhecimento específico sobre aquilo. Mas você vai buscar, eu estou vendo nos seus olhos, o brilho nos seus olhos, que você vai buscar os seus objetivos com unhas e dentes, você vai lutar pelos seus sonhos e vai conseguir atingir os seus objetivos esse ano. Então acredite mais nos seus sonhos, comece a acreditar mais nos seus objetivos. Essa é a minha mensagem de ano novo, eu desejo que cada um de vocês tenha abundância na sua vida. E quando eu falo abundância, é em todas as suas áreas, relacionamento, vida pessoal, profissional, que você tenha mais dinheiro no bolso para conseguir atingir os seus sonhos, realizar os seus objetivos e que você tenha uma vida próspera, que você consiga atingir os seus maiores objetivos. Isso é o que eu desejo para cada um de vocês, que vocês tenham realizações na sua vida e que esse seja um ano, um 2020 repleto de conquistas e realizações. Então busque os seus objetivos, busque se realizar a cada dia e comece a partir de amanhã, primeiro dia, primeiro de janeiro, comece a colocar os seus sonhos em práticas e seja uma pessoa de realizações. Eu desejo que você tenha sucesso e que você acredite mais no seu potencial. E se você está vendo esse vídeo de novo aqui, não deixe de se inscrever no canal, clique no sininho, ative as notificações, para sempre que tiver vídeo novo no canal, você ser notificado. E se você já é inscrito, se você já acompanha os meus conteúdos, curta, compartilhe com aquele amigo que você sabe que está precisando de uma frase de motivação e que está precisando de ver esse vídeo para começar o ano focado, começar o ano buscando os seus maiores objetivos. Motive-se a buscar os seus maiores objetivos e não desista até que seus maiores sonhos se realizem. Um forte abraço, nos vemos em breve. Tchau, tchau.